Foi prorrogado até 12 de janeiro o prazo para preencher o questionário da Pesquisa Anual de Museus de 2014. O objetivo é traçar um perfil do setor com dados, por exemplo, sobre acessibilidade, acervo, gestão de pessoas e também orçamento. Desde que foi criado há oito anos, o Cadastro Nacional de Museus já mapeou mais de 3.400 instituições em todo o país. As informações sobre o preenchimento do questionário estão na internet no site que aparece aí na sua tela.